Salve, salve, nação atleticana! Começando mais um vídeo aqui para o canal Galo Tube. Meu nome é Ricardo Alencar e o pessoal do Ano Fútbol me pediu para trazer para você cinco opções de zagueiros tops para reforçar o elenco do Galo após a quarentena. Lembrando que essa é uma das posições ainda considerada carente pelo técnico Jorge Sampaoli e sem mais delongas, vamos começar o vídeo falando de Lautaro Gianetti. O zagueiro argentino de 26 anos tem contrato com o Vélez até junho de 2022 e segundo o Transfer Market, está avaliado em aproximadamente 2 milhões de euros. As características de Lautaro se adequam tanto no perfil de investidores e também no perfil do técnico Jorge Sampaoli. Entre elas, uma boa saída de bola, um bom posicionamento e também uma boa mobilidade. Para tirar o zagueiro e capitão do time argentino, o Galo teria que desembolsar e investir algo na casa dos 5 milhões de euros. Achou caro? Então vamos falar agora de um nome querido pela torcida alvinegra que não exigiria um investimento tão alto. O pessoal do Gemerson acertou o Namosco, zagueiro de 27 anos, está no último ano de contrato com o Mônaco e apesar de ter ido bem nos primeiros anos na França, após a troca de técnicos do time francês, ele não vem sendo aproveitado e já cogita trocar de clube. O Gemerson já pode assinar um pré-contrato no final do ano, porém ainda tem mercado na Europa, o que torna as coisas um pouco mais difíceis para o Atlético. Porém, não custa nada tentar, né? O terceiro nome indicado no vídeo de hoje é o do zagueiro paraguaio Balbuena, de 28 anos. Atuando pelo West Ham da Inglaterra, o time dele luta para não cair e ele não vem sendo aproveitado, assim como o Gemerson, desde o início do ano. O ex-defensor campeão brasileiro pelo Corinthians dispensa apresentações e assim como o Gemerson, na minha opinião, chegaria para ser titular em qualquer time brasileiro. Está avaliado atualmente em 9,5 milhões de euros, porém, como só tem contrato até junho de 2021 e no final do ano já pode assinar um pré-contrato, vale muito a pena o Atlético ficar de olho nele. Benjamin Kucevic é um dos nomes indicados para o Sampaoli e um dos mais cotados para reforçar o Atlético. Por ser um defensor que vem se destacando na Universidade Católica e até por isso despertando interesse não só do Atlético, mas também como de outros times, inclusive os europeus. O Cervite está avaliado em aproximadamente 1 milhão de euros. E se você está gostando desses nomes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e sem mais enrolações. Vamos ao último nome indicado e esse aqui vai dar polêmica, mas mesmo achando que boa parte da torcida não vai achar uma boa ideia, não podia deixar de trazer essa oportunidade de mercado para minhas 5 indicações para a Zaga do Galo. E sem mais suspense, vamos falar agora de Thiago Silva, de 35 anos. Multicampeão onde passou, Thiago Silva tem seu contrato se encerrando com o Paris Saint-Germain em junho de 2020 e já é cogitado em alguns clubes brasileiros, especialmente o Fluminense. É um jogador que, apesar da idade um pouco avançada, poderia dar um retorno técnico e imediato dentro de campo e também um retorno midiático. Afinal, seleção brasileira, Paris Saint-Germain, Milan, esse jogador com certeza poderia trazer muita mídia para o Galo, além de ser um cara muito técnico e extremamente vencedor. Mas são vocês que decidem. Qual é o seu zagueiro preferido? Vale lembrar que tem enquete liberada lá no canal GaloTube. Então vote, comente aqui embaixo o que você achou de todos esses nomes. Fique ligado, tanto no canal GaloTube e também no OneFootball. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.